De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá mulher, sinta-se amada, honrada e valorizada Porque esse é o seu espaço, o espaço feminino está no ar Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer Entrar na sua casa, é um grande prazer anunciar Boas Novas 24 horas por dia e colaborar com isso aqui na Boas Novas Se você que está assistindo gostaria de nos ajudar a continuar transmitindo Jesus 24 horas por dia Ligue pra gente, participe, olhe, torne-se um semeador Nosso contato é código 2121126300 Gostaria de mandar um alô aí pro pessoal que a partir de agora Assiste a Boas Novas no Rio de Janeiro pelo nosso novo canal digital 5.1 Que prazer conhecer você mulher que está aí assistindo a gente E que prazer poder entrar na sua casa, sentar no seu sofá e bater esse papo com você Essa é a Boas Novas 24 anos transmitindo Jesus 24 horas por dia E a Boas Novas vai continuar no ar até o dia, até o dia que a trombeta soar Se eu vier buscar a sua igreja e aí a gente sai do ar em nome de Jesus Até lá o povo de Deus vai se juntar e a gente vai continuar transmitindo Jesus Pra honra e glória do Senhor O nosso programa hoje vai falar sobre síndrome do ninho vazio Eu acho que esse é um tema muito delicado, né? Mulher pra mulher então Mas ele não trata só pra mulher Então se seu marido tá aí por casa Seu cunhado, seu primo que tá passando por isso Pode chamar que o espaço é feminino Mas os homens também podem participar Pra ouvir o que a gente tem aqui pra falar hoje Pra conversar comigo Eu tenho uma xará, quer dizer, eu sou xará dela, né? Porque, vamos lá Tereza Amorim Ela é psicóloga e terapeuta E é bacana, né? Que por fora quem chama a Tereza, olha, é duas Porque é o dia inteiro isso Seja muito bem-vinda Obrigada, querida, obrigada Mais uma vez Mais uma vez A nossa sala e ao bate-papo com as amigas que nos assistem em casa Muito obrigada pelo convite O tema é bem interessante mesmo É, e também Carla Araújo Que também é conhecida de casa Seja muito bem-vinda Obrigada novamente pelo convite E na música, mas também no bate-papo Que nós já descobrimos que ela está passando aí Pelo início da síndrome do ninho vazio Kelly Blima, seja muito bem-vinda Alegria minha sempre Prazer enorme Que Deus nos ajude hoje E você que está em casa também Seja muito bem-vinda E participe do nosso bate-papo Lembrando que você participa desse programa Você é que manda Você é que faz a gente estar aqui sorrindo, feliz Mande seu e-mail Sua sugestão Seu comentário Sua receita Pra gente continuar fazendo o Espaço Feminino O programa que é E cada vez melhor pra você Os nossos contatos são Espaço Feminino Arroba BoasNovas Ponto TV É o nosso e-mail O nosso site é www Eita www Isso é muito difícil de falar Vamos lá www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21 2112 6222 Ligue Converse Mande sua sugestão Você faz o Espaço Feminino Seu que ele é Se você perdeu Algum tema Ou gostaria de indicar pra alguém Perdeu uma receita Enfim Lá no nosso canal do Youtube Todos os programas Espaço Feminino Estão lá Bem como esse Que você está assistindo agora Daqui a pouco vai estar lá Youtube.com Barra BoasNovasOficial Temos fanpage no Face Temos Instagram Tem tudo Não tem desculpa Tá? Vamos lá Síndrome do ninho vazio Vamos começar pelo Pela Eu acho que O quadro clínico Sim O que caracteriza A síndrome do ninho vazio É Primeiro eu estou achando Muito interessante Trazer esse tema aqui Legal Porque isso acaba acontecendo Acontece É mais comum do que a gente imagina Muito mais comum E tem um nome pra isso Que é a síndrome do ninho vazio Ou a gente também pode dizer De uma maneira carinhosa Que é o ninho do amor familiar Legal Que vai se Ele não se destrói Ele vai se reconfigurando A gente tem que pensar Que sim É uma síndrome Ela está muito associada A quadro de depressão Legal Por mais que você falou Na apresentação De que os homens Também estão incluídos nisso Mas é E acho que até o homem Mais contemporâneo Está incluído Nesse processo Nesse campo Mas é muito mais comum Nas mulheres Legal É a saída Dos filhos de casa Então existe todo um ciclo O bebê nasce Vai pra escola Aquela coisa toda E um dia Os filhos Um belo dia Vão embora E isso pode gerar Dependendo Desses pais Ele perde aquela função parental Então isso é sentido De uma maneira muito dolorosa E às vezes Isso foi a vida da pessoa Você sabe quanto tempo Se passa cuidando de filhos Em média São 20 anos Olha aí Em média São 20 anos Que você se dedica A cuidar De outro ser Ou de outros seres Então é natural Mais do que você Até Você mesma Exatamente Então Precisa de toda uma reconfiguração Em casos mais graves A gente vai falar Vai desenvolver sistemas Em casos mais graves Inclusive precisa Da entrada de um médico Para algum Precisa entrar Em um quadro de depressão Algumas mulheres Entram em um quadro de depressão Mais sério Tem que se procurar ajuda Existem aqueles casos Em que Culturalmente A mãe Como ela falou É mais apegada Essa criança Na nossa cultura A mãe está mais próxima Do filho E existem casos Que essa mãe Ou esse pai Dedicou tanto tempo Que acabou se anulando Anulou Às vezes sair com amigos Ir ao cinema O casal Anulou algumas situações Que contribuiriam Que ajudariam Para não passar De forma tão intensa Essa síndrome Do ninho vazio Então assim É bacana a gente pensar Desde já O que eu posso fazer Aqui Durante essa caminhada Para lá na frente Não impactar tanto Na saída desses filhos Bacana Existe vida Após ninho vazio Existe vida Fora de ser mãe A gente vai conversar Muito sobre isso Mas eu queria ouvir Uma música da Kelly A música Tudo entregarei Do CD De ele viver em mim É isso Isso Vamos adorar Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Senhor Tudo vem das tuas mãos Eu entrego tudo a ti Senhor Para tua honra Para tua glória Por tua glória Beijo aqui Senhor Tudo Cristo a ti Entrego Tudo sim por ti darei Resoluto mais submisso Sempre 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 o seguirei Tudo entregarei 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 Pois eu sinto o teu amor Eu sinto o teu amor Tudo entregarei Se por ti Jesus bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei entrego oh que gozo o meu oh meu senhor paz perfeita a paz completa glória glória oh glória ao senhor oh tudo entregarei oh sim tudo 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 entregarei sim por ti Jesus bendito tudo tudo deixarei sim tudo entregarei sim tudo entregarei sim sim por ti Jesus bendito tudo tudo deixarei tudo deixarei sim sim por ti Jesus bendito tudo 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 se for tudo e Kelly Blima, que vocês ouviram cantar ou não, mas vai ter mais música, assiste aí. Que voz! E aí, meninas, a gente começou a explicar um pouquinho sobre o que é, não, o que causa, mas vamos voltar, o que é? Eu acho interessante, para quem está ouvindo, eu acho que muitas mulheres vão ouvir, vão estar assistindo, estão assistindo esse programa, vão se identificar muito. Porque, de uma forma ou de outra, todas as mulheres passam pelo ninho vazio, toda a família passa por esse processo, uma família constituída de filhos. Enfim, às vezes é um quase... Primeiro, eu queria pensar o seguinte, vamos pensar no ninho de passarinho? Isso, pronto. Essa é a imagem que a gente deveria ter. Esse nome não é à toa, né? Não é à toa. Só que, nos animais, a coisa é diferente, né? A gente sabe que os animais, eu gosto sempre de lembrar que as mamães, pássaros, na hora que está na hora dos bichinhos começarem a voar, elas vão para cima, penhasco. Bom, hora de voar. É isso? Vamos lá. E quem não voar também, não voou. Deus. Né? Mas, enfim, isso é completamente diferente para nós, humanos. Mas é um pouco isso, né? O ninho vai ficando vazio, né? Crianças vão saindo, às vezes por casamento, às vezes... Exatamente, exatamente. É uma cultura, acho que aqui no Brasil, essa coisa mais sair para casar. Porque em outros países é muito comum eles saírem com 15, 16 anos e... Até mesmo quando vai para a faculdade, já vai para a faculdade e mora no outro ambiente. Gente, eles estudam perto, são longe. Aqui é que essa cultura mais no Brasil, né? Graças a Deus que eu moro no Brasil. É, e esse ninho ainda fica muito apegado ainda. Eu acho que a gente ainda fica segurando muito. Ai, gente, minha filha só tem 4 anos e eu estou vendo esse tema e já estou começando a sofrer. Minha mãe, já vai aprendendo, né? Preparando psicológico, né? E coincide com um quadro de muitas mulheres que estão entrando também na menopausa. Ai, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes a aposentadoria, soma tudo. Esse é um nome novo, mas eu já venho acompanhando mulheres há muitos anos que têm esse processo mesmo. Então, os filhos saem de casa, às vezes a coincidência de estar perto da menopausa, está havendo a menopausa, aposentadoria, né? Do marido também ou dela mesma. Ai, a gente vai conversar se essa mulher também, algumas que podem estar ouvindo e se dedicaram apenas aos filhos. Então, elas vão sofrer muito mais. O quadro de depressão. Eu acho que teve tudo e depois, de repente, se vai com nada, né? É, eu sirvo para quê? Essa talvez seja a frase, né? É verdade. E, como já foi citado aqui, se o centro era os filhos dentro da família, o casamento vai sofrer. Para quem está casada, o casamento vai sofrer muito mais. Com certeza. Com essa ausência do filho. Porque aí você descobre, eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas mães. Claro. Sou mãe, acompanho algumas mães e aconselho algumas que estão passando por crises no casamento por conta dessa síndrome que elas estão enfrentando. E, de repente, quando os filhos... A mesma coisa acontece quando os filhos, por exemplo, estão já na idade de 4, 5, 6, 7 anos. Que a gente... Os filhos já não dependem absurdamente, vamos dizer assim, de nós. De nós, eles vão ao banheiro já, já sabem pedir para se alimentar. E a gente também descobre assim, o que está acontecendo com o meu casamento? Acontece nessa síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora, o casamento... Ô, o que eu faço agora com o meu marido? Quem é esse que eu tenho em casa, né? E eu. E não é fácil. Acaba sendo um sentimento de inutilidade, né? Aquilo é tudo ali que vivia. Era em função do filho, fazia tudo em função do filho. E chega um momento que aquilo não existe mais. Mas é realmente o momento de buscar aí uma ressignificação. É, novas formas, aí um novo plano de vida. A gente não foi mãe para sempre, afinal, né? A gente não nasceu mãe. É um reaprender para muitas, reaprender para muitas, né? E para muitos casais também é um reaprender, um voltar a se descobrir, né? Voltar a sentir interesse pelo outro, o prazer de estar junto com o outro. Vem cá. E sobreviver a essa fase. Meninas, como é que a gente sabe, acho assim, de maneira prática, para quem está em casa passando por essa situação, quando é que a gente sabe que é essa falta, que é essa sensação de vazio, de inutilidade, quando é que a gente sabe que isso passou do saudável para, opa, alerta, fala com alguém, procura ajuda? Tem aquele sentimento normal, que é a saudade, né? Que é saudável a gente sentir e que de cara vai ser... A saudade que a gente ama, né? Exatamente. E da saudade pode evoluir para essa síndrome do ninho vazio. Não significa que todas as mulheres ou todos os pais vão ter, mas alguns podem vir a ter, né? E aí é interessante a gente observar quando passa dessa saudade para essa síndrome, que você começa também a não ter aquele objetivo mais, você não encontra o que fazer, é uma sensação realmente de inutilidade. E agora, como é que vai ser meu dia? Não tenho ninguém para cozinhar, não tenho ninguém para, sei lá, para ajudar em alguma tarefa. Então, é realmente observar esse momento e quando você passa, a se anular completamente. Não vou mais sair, não quero tentar... Perdar a graça de viver, né? Não quero tentar buscar novas atividades, porque aí já é um momento que pode evoluir para uma depressão ou para alguma outra doença psicossomática. Eu acho que o ninho vazio, na verdade, a gente sempre escuta falar sobre ele pensando na estrutura do casal, né? Aqui a gente está espalhando e vendo o que seria isso para a pessoa em si, para o pai ou para a mãe, mas é sério quando a gente pensa, eu sempre imagino o que é aquela mesa, né? Em que o pai está aqui, a mãe está ali, são vários filhos, eles vão embora e tem aquele momento em que um olha para o outro e aí? E agora, né? E agora? O que sobrou da gente? É isso mesmo. Então, um casamento que às vezes estava desestruturado, não estava bem, não estava com uma boa configuração, vamos chamar assim, agora vai aparecer. Aparece mesmo. É muito comum as separações nessa época, porque um olha para o outro e não... O que a gente está fazendo junto, né? Eu sempre gosto de dizer que os filhos, eles não unem os pais nesse sentido, eles desunem, né? Porque eles só adiam um problema que você não quis ver ali, enfim, não teve capacidade, que lá na frente você vai ver. Como também acho, e aí eu sou mais ousada em dizer na minha experiência clínica, que muito do ninho vazio vai dizer da própria pessoa, né? Que vazio é esse que ela carrega existencialmente? Uau! Que lá na frente vai aparecer. Legal, isso é legal. Quer dizer, vai aparecer na hora em que ela perde essa utilidade. E aí ela vai olhar, e aí, o que é a minha existência? A coisa é muito mais profunda nesse sentido. O que eu estou aqui? No sentido da vida. Então, essa preparação, esse planejamento, ele é importante. A gente tem que pensar como um ser único, né? Já que você falou em preparação e planejamento, faz demais sobre, tipo assim, como é que eu faço agora? É comum hoje em dia as pessoas com mais idade continuarem a trabalhar, querem trabalhar, estudar, né? Isso é importante. Ocupar o tempo, né? E para as mulheres que estão vivendo nesse momento, isso é fundamental. As mulheres são muito mais fáceis de se anularem, né? Se dedicarem mais aos filhos, ao lar, entendeu? Então, elas sofrem mesmo. É, doutoras, é como, chega a beirar a sensação de luto? Sim, sim, sim. Porque algumas, é uma crise tão forte, que é como se o filho tivesse morrido. Sim, sim. Passa pela fase do luto. Eu acho que eu concordo com o que a Carla colocou, mas assim, o que eu entendo é que a síndrome acontece em todas as famílias, né? Mas elas vão acontecer de forma diferente. Mais intensas, outras não. É uma saída, né? O ninho estava cheio, né? O ninho estava vazio, entrou lá os filhotinhos e agora os filhotinhos estão saindo. Então, não tem como se olhar para aquele ninho. Assim, existe o síndrome, existe a dor, existe tudo, mas às vezes, será que isso não é quase como uma chantagem da mãe para o filho não ir embora? Olha, a coisa é séria, a coisa é séria, porque tem a culpa dos filhos. Não, gente, porque é assim. Mas é verdade. É, mas aí é um detalhe que é importante a gente desenvolver também. Cuidado para essas mães, né? Porque esses filhos muitas vezes saem de casa com um sentimento de culpa. Pois é. É exatamente isso. E às vezes essas mães são boas de alimentar. E está sendo difícil também para eles, né? Assim como para as mães, para o filho também. Se a gente quer o melhor para o nosso filho, como é que o filho vai estar bem fora de casa, estudando, casando ou qualquer coisa? Como é que ele vai ser feliz sabendo que a mãe está lá? Porque, poxa, filho não sai de casa porque deixa de amar a mãe, porque deixa de amar pai, porque Deus diz, juntará o homem, a sua esposa e vai sair, vai acontecer. É normal, é um crescimento, evolução. Mas, assim, o meu questionamento é até que ponto esse comportamento da mãe não vai afetar a vida do filho lá. Tem mãe que fica até mal quando a criança se adapta bem na escola. É verdade. Começa aí, né? Tem mãe que fica péssima. Aí vem aquelas mães que estão ali com as crianças chorando, que precisam de mais assistência e, de repente, a dela está ótima. E a professora ainda diz assim, olha, você está liberada. Ela percebe que não está sendo tão necessária. Primeiro dia de escola da minha filha foi mais ou menos isso. Tem algumas mães vivendo isso nesse momento. E elas vão ficando, como assim, meu filho vai bem, me dá tchauzinho e... Às vezes a mãe sofre mais do que o filho, né? Eu não sei você, mas eu fiquei assim com uma das minhas filhas. Como assim? Quando eu saí, minha Maria sentiu chorando. Ela ficou chorando, né? Ela fez um escândalo e disse, não, ela ficou ótima. Ela não chorou. Ou seja, começa muito antes do que a gente mandou. A criança já mostra ali como é que vai ser esse ninho. Ou seja, minha filha não vai nem olhar para mim como é de casa, porque o primeiro dia de aula dela, duas semanas atrás, eu fui pronta para passar o dia lá. Eu cheguei lá, ela olhou todo mundo vestidinho igual ela, foi embora, nem olhou para trás. Aí eu falei, não, tudo bem, no início, mas eu vou ficar aqui na escola, porque, poxa, primeiro dia de aula, né? Deu cinco minutos, né? Essa diretora da escola, mãezinha, eu, ai, Jesus. Mãezinha, a Ruth está ótima lá em cima, interagindo muito bem. Você não quer deixar ela ficar para lanchar com as crianças? Eu, ué, se ela ficar, isso foi duas horas que eu cheguei lá com ela, ela ia ficar vinte minutos. Eu falei, ah, lancha, umas três, três e meia, ela vai embora. Saiu da escola cinco e pouco e falou, mamãe, por que que eu vou embora? No outro dia, ela já ficou o dia inteiro, a professora falou, pode ir, mãe. É, Tereza, eu tenho tempo. Assim, eu fiquei muito feliz, por quê? Porque minha filha se adaptou, mas, ao mesmo tempo, não tem como não ficar aquele negocinho, né? Mas que seja saudável, poxa, mas ficou, entendeu? E eu que estava preparada para uma semana ficar lá na escola, fiquei um dia e o resto acabou. Isso já pode ser um prenúncio do que você vai ver lá para frente? Pode ser uma característica dela mesmo, né? Em que também um dia, quando mãe, estou indo. É, a minha mãe falou assim para mim, minha filha, isso é a diferença de tu ter uma criança que está pronta para estudar, tu não vai ter problema. Isso. Entendeu? É a diferença de quando for casar, está pronta para casar, entendeu? As horas certas para as coisas, né? A gente pensa assim, a gente educa filho para o mundo, para eles serem autossuficientes, mas a gente não dá conta disso. A gente se apega muito. A gente começa a ficar muito independente, como assim, né? Porque a gente é tão essencial ali na vida do filho e de repente... Eu fico imaginando Deus, né? Deus fala que a gente só vai entender mais ou menos um pouquinho do amor dele por nós quando a gente tiver um filho e eu só realmente começo a tentar entender depois que eu tiver filha. Poxa, se o amor que Deus tem por mim, a coisa que mais perto se compara a ele é o amor que eu tenho pela minha filha, pelo amor de Deus. Agora, tu imagina quando uma pessoa vai e decide, não, não quero mais ouvir a Deus e vou fazer o que me der na telha e o que eu quiser. É quase isso, né? É verdade. É verdade. Agora, voltando àquela parte da mãe que fica em crise e que às vezes joga o peso sobre o filho. Acontece. 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 A gente sabe que acontece. Daquela mãe que faz questão, inclusive, do filho saber todos os dias como ela está péssima. A aula é uma chantagemzinha emocional. É. Exatamente. Você não está sentindo saudade da mamãe? Você não... Né? Por aí. E realmente isso pesa demais para o filho. Demais, demais, demais. A gente, eu acho que posso estar errada, doutora, mas eu acho que de uma forma errônea, vou ser redundante, mas de uma forma errônea, às vezes a gente, a gente não está imitando às vezes os pássaros que realmente, a gente cresce dizendo assim, os filhos estão crescendo, a gente vai dizendo, eu crio o filho para o mundo e depois a gente fica, você vai aonde? Sim, comigo não vai ser assim, né? E a gente não incentiva, a gente tem o tempo, eles não crescem de uma hora para a outra, eles não ficam adultos, adolescentes de uma hora para a outra. E ao mesmo tempo passa tão rápido. Passa. Minha sogra me avisou, elas vão crescer, vai passar rápido. E agora eu olho e digo, meu Deus, ela tinha toda razão. Mas o que é legal, eu acho que a gente, é importante a gente dizer que não deixa de ser filho, sai de casa, mas se for bem tratado, bem cuidado, bem, essa situação do ninho vazio, bem conversada, bem aceita, poxa, o filho vai ter prazer em voltar para a tua casa, vai ter prazer em estar perto, vai ter prazer, então, talvez mude a configuração, mas não... Já pensou, né, Teres, naquela hora em que assim, agora eu vou poder resgatar tudo que eu deixei lá atrás, os meus sonhos. Sei lá, de estudar, de trabalhar, de vida de mim. Olha, eu antes de ter filho, adorava ir para o cinema, agora eu só vejo os desenhos, todos os desenhos do cinema, tu pode perguntar que eu já vi. Mas o que eu assistia sempre, meus amigos tinham raiva de ir para a locadora, por exemplo, comigo, porque tudo que chegava... Ah, já vi, já vi, já vi, já vi, agora não, adora, porque o que que tu já viu? Eu falei, ah, procurando o Nemo, tudo que é criança, entendeu? É uma coisa que eu realmente tive que parar de fazer depois que eu tive filho. Já senti mais falta do que eu sinto hoje, sim, porque a minha filha é tudo, mas eu dou valor também aos momentos que eu posso sair com meu marido sozinho para assistir um filme que a gente queira assistir, porque é uma coisa que eu gostava de fazer e acho que é legal, porque isso pode ser um momento para isso, né? A gente que está no Rio de Janeiro, imagina uma praia. Sem preocupação, meu Deus, onde é que está minha criança? Já imaginou? Isso pode ser um bom resgate, poder ir à praia, poder ler um livro, poder ver o filme que eu quero poder resgatar, como eu falei, sonhos, né? Da minha existência. O que que eu gosto de fazer? Às vezes a mãe não tem... Não, exato, é o começo. Olha! Anota isso, por favor. É o começo. É um grande recomeço de resgate que você deixou. A gente vai ouvir uma música da Kelly, mas eu queria deixar em suspenso para você que está aí segurar para o próximo bloco. Também eu acho que cabe nessa discussão sobre síndrome do ninho vazio, como é que a gente está criando o nosso filho? A gente está criando o nosso filho para ele casar, sair para estudar, fazer a coisa ou não? Nunca me deixe porque eu sou uma velhinha coitada que não posso ficar sozinha. Aquela criança, aquela criança não, aquele filho, né? Porque não deixa de ser criança uma hora. Que não tem pretensão nenhuma de sair, que a vida dele vai ser cuidar da mãe. Então, depois de um certo ponto, aquela pessoa que se anula por causa, enfim, em função dos pais e das mães. Eu acho que isso é interessante também nessa síndrome do ninho vazio. Mas isso vai ser para o próximo bloco. Eu queria ouvir a música Tu És Digno, do CD Ele Vive Em Mim. Nós te adoramos, Senhor. Faz o alvo da nossa graça, Senhor. Amém. As coroas que ganhei entrego a Ti. Se louvores recebi, eu devo tudo a Ti. Pois não há nada que se possa comparar, pois Tu somente és digno, Tu somente és digno. Estás perto quando alguém por Te chamar, sempre mostras um amor que nunca vai mudar. Tuas mãos estão abertas para curar, Te rendo toda a honra, Te rendo toda a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, e Te receber o meu louvor. E diante de Ti, o que tenho para dar, eu Te adorarei. Estás perto quando alguém por Te chamar, sempre mostras um amor que nunca vai mudar. Suas mãos estão abertas para curar, Te rendo toda a glória, Te rendo toda a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, e Te receber o meu louvor. E diante de Ti, o que tenho para dar, eu Te adorarei. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, e Te receber o meu louvor. E diante de Ti, o que tenho para dar, eu Te adorarei. Honrarei, honrarei, glórias darei, pois santo és. Eu Te adorarei, honrarei, glórias darei, pois santo és. Eu Te adorarei, Deus. Eu Te adorarei, Deus. Tenho feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu vives em mim. Diga a Ele. Tu és digno, Senhor. Porque dê-lhe por Ele. E para Ele são todas as coisas. Eu Te adorarei. Voltamos com o Espaço Feminino, falando sobre a Síndrome do Ninho Vazio. A gente deixou uma questão suspensa no último bloco para ilustrar ela. Vou contar uma historinha, uma historinha de três mães sentadas assim, numa sala parecida com essa conversando, e a primeira disse ai, o meu filho, meu filho me ama muito, meu filho é o melhor filho do mundo ele me valoriza, ele tudo sabe o que ele fez? pois ele me deu aquele perfume importado caríssimo, gastou e me deu de aniversário, e a segunda, ah não mas o meu filho me ama muito mais, ixi esse perfume não é nada, meu filho sabe o que ele fez pra mim? ele me deu de aniversário uma passagem pra aquele cruzeiro, que foi pra não sei aonde não sei o que lá, tudo incluso na melhor suíte, todo mundo nossa, ai chegou a terceira que tava quietinha, sorrindo assim ixi, isso ai não é nada o meu filho, vocês não tem noção vocês sabem o que o meu filho faz? meu filho gasta em mim toda semana 500 dólares mil reais, 1500 reais rapaz, ele paga vai lá numa médica e sabe o que ele faz? ele passa o tempo inteiro falando de mim ai que uás perfeito, né? a gente terminou o último bloco falando sobre isso como as vezes o jeito da mãe de lidar é diferente em vez dela ficar sofrendo porque o filho saiu ela passa a vida inteira da criança do filho dizendo olha, não me deixa porque senão tu precisa cuidar de mim eu só tenho a de criar aquela cultura na criança existe mesmo? não existe eu até brinquei que eu falei olha, a gente pode vir falar de um outro tema aqui vamos dizer mães problemáticas que na verdade são pessoas problemáticas que por acaso se tornaram mães ironia do destino ironia do destino se tornaram mães então elas vão ser complicadas em qualquer lugar no trabalho e por acaso pode ser a sua mãe a gente tem um diagnóstico na psicologia que a gente chama das pessoas borderline as pessoas borderline elas dão muito trabalho conviver com elas e ter uma mãe porque é uma mãe que tudo você está devendo ela acha que você tem que fazer tudo por ela são pessoas que se vitimizam muito então é difícil mesmo sem deixar de desmerecer aqui eu acho que muitas mães estão ouvindo que é um sofrimento a síndrome do ninho vazio então é solidão não desmerece é um vazio então existe mesmo mães que não tem esse tipo de comportamento agora uma mãe que tem esse tipo de comportamento aquilo ali é o que foi alimentando a própria a próprio diagnóstico de borderline de pessoas problemáticas entendeu então elas vão patologias mesmo é aquelas coisas que sabe aquelas mães que quando o filho sai de casa ela diz meu filho você não vai levar casaco eu estou com frio né é esse ponto o filho é a extensão dela né então é muito difícil essa ruptura né é exatamente isso né e pensar também por esse por esse outro aspecto de que assim tem muitas mães que pensam ah eu perdi meu filho não não é uma perda ganhou uma filha ganhou um filho exatamente e assim na verdade é uma nova forma de relacionamento né se está morando fora tem o skype né tem outros recursos se foi casar marque aí de vez em quando um almoço um jantar para estar junto para reunir a família então pensar por esse aspecto né e pensar também que é algo pensar pelo lado positivo é algo bom para o seu filho ele vai casar vai estudar enfim que tipo de filho a gente cria quando a gente não quer que o filho saia de casa né lembrar que um dia fomos nós que saímos você só é mãe porque inclusive 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 sua mãe né também passou por isso mas é essa questão que nós falamos aqui essa importância de ver esse momento novo como uma oportunidade de um despertamento de um redescobrimento de um sentido real da vida que não são só os filhos né eles são um brinde sabe que papai de céu nos dá né são uma honra para nós sim mas mais do que serem para o mundo eles são para Deus e eles são para que Deus faça deles aquilo que ele quiser o destino que Deus criou para eles é difícil para a mãe isso né é difícil mas se a gente vem caminhando crescer o problema é que nós crescemos crescemos como mulher como mães né é aprendendo isso eu crio para o mundo e na verdade nós que somos filhas de Deus é nós aprendemos que nós criamos para Deus nós temos o privilégio de criar os nossos filhos para Deus se a gente criar essa mentalidade de que Deus tem o melhor destino do que eu como mãe do que você como pai possa ter imaginado você vai descansar e aprende para redescobrir também eu acho eu falo eu como mãe como mulher redescobrir não só o seu casamento e você como mulher mas você como filha de Deus redescobre o caminho da comunhão com o pai porque ele preenche todos os vazios todas as nossas necessidades ele sacia legal é bacana isso porque se a gente quer ser vó quem é mãe quer ser vó não adianta uma hora ou outra não precisa ser logo porque a mulher aí é outro problema a mulher já se sente velha porque já é vó mas enfim voltando a gente tem que criar os filhos para também criarem a família como a gente criou e não para eles se tornarem os nossos pais no futuro porque é uma dependência quase do filho que a gente cria mas não deixa não vai mudar além de poder programar aquela viagem que você sempre quis fazer com o esposo poder ficar em casa assistir daquele filme que tu quis assistir e redescobrir o prazer nas pequenas coisas que antes a gente deixava de fazer por causa de um filho e que bom tem a fase disso tem a fase de você priorizar o seu filho tem a fase de você dar o valor é isso mesmo Deus mesmo diz na Bíblia que a partir da hora que você tem o seu filho o seu ministério a sua vida passa a ser aquilo e que bom faça isso muito bem faça isso com excelência mas depois que ele sai volte a ser você que tal você existe se cuide vá no médico fazer aquele check up que você nunca fez fique bem para o seu filho para ele ter segurança de viver para ele ter segurança de continuar e para você poder ajudar ele com os netos com o subida meu pai disse que os netos trouxeram de volta o sentido assim da vida porque tu chega numa não porque os filhos foram embora mas depois de uma certa idade dizendo ele tu chega naquela crise da meia-idade crise daquilo assim e parece que o fôlego voltou quando chegam aqueles netos aquela outra criança e outra quando é neto não tem mais aquele negócio de educar o vovô pode estragar um pouquinho é um amor diferente eu ainda não cheguei lá mas eu acredito mas enfim eu gostaria de frisar aqui se você me permite é claro eu sou psicóloga a Carla também mas dizer eu sempre fico com uma preocupação mesmo quando a pessoa tem muita fé que as vezes ela deixa de lado o aspecto psicológico e as vezes ela vê que tem alguma coisa gente mas eu eu tenho fé eu estou buscando tudo e parece que alguma coisa não resolve por que? está precisando lidar com trabalhar o lado psicológico então não é incomum que essas mulheres muitas vezes precisam fazer terapia isso não é um problema gente a gente estava outro dia aqui num outro programa a gente falando hoje a terapia está uma coisa mais acessível é possível se buscar eu as vezes não falo aqui mas eu tenho um instituto de psicologia que a gente recebe pessoas com trabalho também mais comunitário entende? sabendo que as pessoas precisam porque se não elas adoecem elas vão ficar pior sabe? a depressão está aí vai criando uma bola de neve né? a depressão está aí entendeu? isso é uma é uma porta de entrada mesmo a síndrome do ninho vazio de uma mulher junto com a menopausa com esse quadro todo enfim ela desenvolveu uma depressão não é difícil porque é triste é você se sentir sozinha você se sentir inútil porque você pegou tudo aquilo que você tinha parte da sua vida e dependendo da mulher pegou 90% 100% 70% no mínimo você tem que pegar uns 60% na pior das hipóteses pra ficar bem pra ficar bem mesmo trabalhando mesmo fazendo outras coisas você tem que dedicar aquilo ali aos teus filhos e aí eles saem aí você imagina uma fatia de pizza aqui né? eles saem aí fica sobrando aquela parte toda é difícil né? é difícil você não sabe muito por onde eu começo vou no mercado vou fazer comida pra quem? tá acostumado a fazer comida pra 5 tem que fazer pra 2 e a gente não falou de mulheres que as vezes estão sozinhas também que estão numa viúvez ou numa separação enfim que aí o ninho fica tudo vazio mesmo né? vamos voltar sempre pro lado mais patológico e clínico como é que vocês como profissionais a gente já falou o que a mulher sente aquele senso de inutilidade não sei o que mas vocês quando chega alguém como é que vocês diagnostcam olha síndrome do ninho vazio eu confesso a você vou deixar a Carla falar mas assim eu não me preocupo muito com esse diagnóstico por isso que eu tô achando interessante desenvolver mas isso aqui é muito comum os consultórios tão cheios de pessoas de meia idade as vezes são os filhos que mandam as vezes os filhos não sabem muito o que fazer com essa mãe gastam toda semana pra falar só da mãe cuida aí Tereza por favor né? então chega aquela aquela mãe que na verdade ela tem um grande vazio como a gente falou aqui antes que é lá de trás sabe? sonhos que ela deixou pra trás 20 anos aí se dedicou teve que trabalhar muito pra sustentar aqueles filhos treinando a vida foi esquecida e não teve nenhum momento uma parada mas peraí quando é que eles forem saindo de casa? né? e a probabilidade também dessa mãe de criar um comportamento mais patológico de culpar os filhos ah ele tá onde tá hoje porque eu trabalhei fiz tantas coisas lavei passei cozinhei amei mas é um peso é um peso muito grande que esse filho carrega tem que se tomar cuidado também mas enfim vamos dar atenção vai pra mãe vai o filho mas eu sugiro que essa mãe vá procurar uma ajuda psicológica vai sentar mesmo que não ache ache que não esteja acho que é legal só conversar sobre qual é o discurso dessas mães meus filhos não tem paciência possivelmente não tem mesmo você não não tem como né? às vezes é difícil conviver com isso e outra pessoa vai ter uma outra escuta né? então é bacana às vezes a gente a gente só fica sentindo eu falo muito isso aqui no espaço feminino mas eu não canso de repetir aqui dentro é desse tamanho um problema mas às vezes só de falar ele vira isso né? isso às vezes eu tenho um pouco disso eu tô sentindo aquele negócio quando eu começo a falar eu tô falando pô que bobeira por que eu tô fazendo tudo isso por causa disso entendeu? desnecessário mas só falar botar pra fora e poxa um filho tá casado tem que cuidar do casamento tem que cuidar do filho tem que trabalhar pra sustentar você não necessariamente tá doente porque foi no psicólogo não e outra psicólogo é um médico que nem outro você fica com a garganta ardida não vai e toma um remédio por que que existe preconceito de tomar um remédio psicológico é a mesma coisa né? e se não tiver às vezes eu não preciso eu preciso só reorganizar a vida lidar conversar né? reorganizar as emoções eu acho tão bonitinho entendeu? aí você fala ah sabia de uma coisa eu vou procurar aquele cursinho que eu tanto tinha vontade de fazer vou fazer curso de internet né? então elas descobrem também outros vou viajar vou viajar o dia passado é legal isso que você falou Tereza que geralmente quando chega até a gente é porque tem alguma coisinha que tá incomodando e eu costumo falar isso que você diz também que você diz que geralmente quando a gente fala ó já sai um peso enorme daqui das costas a pessoa já sai já assim nossa como eu tô me sentindo melhor por quê? porque a fala né? tem essa questão de proporcionar isso também ajuda muito nessa questão muito legal e Kelly eu vou te perguntar porque ela tava falando pra gente olha eu já casei uma e tô preparando a segunda pra casar então a gente tem alguém aqui que sabe dizer com propriedade como é que tá sendo como é que foi a saída da primeira e como é que tá sendo a saída da segunda porque a gente é crente a gente é mulher gente entendeu? a gente é gente então alguém alguém que pode falar e você que tá aí em casa se relacionar ou não e até aprender olha a Mariana vai fazer dois anos que está casada só em setembro inclusive então tem um ano meses dias e horas não paro pra contar melhor mas assim pra mim eu senti com certeza a saudade a falta eu já cheguei a dizer aqui em outros programas atrás sobre essa situação eu fiz um programa especial com ela sobre isso aqui que legal nós gravamos e eu disse que por exemplo nós íamos pra alguma coisa pra jantar fora ou pra um passeio em família ou pra igreja e quando nós retornávamos e saímos por que você fechou a porta tão rápido Mariana ainda vai sair porque ficava é a adaptação só uma coisinha simples é uma coisa boba mas a gente vai sentindo e essa questão da família toda ao redor da mesa e a gente graças a Deus que a gente vem desenvolvendo essa essa pré-adaptação vamos dizer assim não sei se é o nome certo ao longo desse período que ela que ela já estava perto de casar um ano antes de casar ela ficou noiva com um ano ela se casou um ano de noivado então a gente vem se preparando pra isso eu vim me ajudando nisso sabendo que eu iria sentir sem ignorar o rato às vezes a gente pensa vai casar mas vai ser só daqui a um ano daqui a um ano eu penso nisso eu chorei horrores chorei mesmo não tenho vergonha nenhuma de dizer mas eu graças a Deus nenhuma vez eu liguei pra ela pra jogar por que você não está vindo por que você não veio eu vou te segurar aí porque ela ainda vai terminar de falar sobre a Mariana Mariana e vai falar sobre uma filha que ela já disse pra gente que está preparando pra casar então segura aí que a gente vai pro break mas já já a gente volta voltamos com o nosso último bloco quando me falaram a Tereza é o último bloco eu falei já eu pensei que fosse o terceiro mas com o tempo é curto eu vou logo passar de volta aí o microfone pra Kelly pra ela terminar de contar a história dela vai não, agora a gente toda casa não só mãe eles me ajudam muito né a gente desenvolver agora essa nova pré-adaptação com a Stephanie porque a Stephanie também não vai ficar mais muito tempo em casa ela já vai casar então eu estou tentando reproduzir algumas coisas que eu tive que fazer de bom e aprendendo novas coisas também pra não me martirizar pra não sentir tanto e eu vou dizer pra você por mais que a gente sinta saudade como é bom viver se abrir pra viver essa nova fase como assim não é a morte não vamos embora a gente sente pra caramba sente mas eu tenho gostado de ficar agora só olhando duas crianças e outra ganhou mais dois filhos né e mais dois nossa esse aí é um detalhe especial demais são o Caio Henrique e o Vanderlei meus genros são dois filhos de verdade legal legal desafio aí se abre e abraça não afasta porque é uma fase nova gente o nosso programa já está no fim eu queria dar um espaço aí pra Tereza e pra Carla darem as últimas considerações pra gente ouvir a Kelly pra terminar o programa enfim a gente não desenvolveu aqui mas enfim às vezes tem pessoas que estão ouvindo isso que também tiveram algumas coisas não tão fáceis assim na síndrome da maneira que o filho também saiu de casa enfim e o que eu deixo de conselho é procura ajuda vai pra uma terapia mesmo hoje em dia não é tão difícil buscar esse espaço pra reorganizar e fazer um novo planejamento de vida perfeito eu endosso aí o que a Tereza disse procure uma ajuda caso não saiba o que fazer tenta fazer de repente cursos buscar aí realmente algo que te dê prazer pra passar esse momento de uma forma mais tranquila tem tantos projetos bonitos também que precisam de pessoas envolvidas que tenham tempo na minha igreja mesmo tem um projeto que ajuda crianças e assim é super bonito tem nada mais precioso do que a gente dedicar o nosso tempo a crianças que precisam então assim acho que é uma dica desculpa cuidado mães porque assim os filhos também saem de casa a gente tava falando aqui eles também se mobilizam muito então a gente não tem o ninho da saída de casa entendeu os filhos sofrem também ao casar ao sair de casa então vamos tomar cuidado porque tá todo mundo sofrendo nesse momento não é só a gente nós não somos as únicas vítimas então eu acho que o bacana dizer aí pra você mulher tem que ser construtiva tem que ser construtiva pra você mesmo com a sua saúde com a sua beleza suas prioridades pro seu esposo e pros filhos também que ficam porque não é só o filho que sai tem filhos que ficam e também pro seu filho pra sua nora e os futuros netos que vão chegar eu acho que isso é o segredo ocupe sua cabeça eu espero que você tenha curtido o espaço feminino de hoje a gente já vai ficar por aqui mas antes eu quero ouvir a música Creio o CD Ele Vive Em Mim Kelly Tereza e Carla muito obrigada Deus é o meu refúgio a minha segurança e em meio as tribulações nele eu me fortaleço fonte de alegria a minha esperança nele eu confio e eu espero e aguardo creio que não falhará creio que não tardará pois é fiel a si fiel a si creio nos planos de Deus para mim Amém.